Felipe original Falei tudo que eu tô cansado Fudeu É o pequeno no comando É diferente né carai É uma raridade o que ela faz com o popo Tá de vestida e sem calcinha Vixe brazo Matão vermelho, salto 15 Tem uma tatuagem massa Chama o meu vulgo que hoje é só botada Vai sua cavalona, mostra que tu é braba Ela vem na cavalbada Tô tá tatuada Puta a arrapa Puta a mexicanha Puta a arrapa Puta mexicanha Vai chac, vai chaca Vai chac, vai chac, vai chac, vai lona Vai chac, vai chac, vai lona Vai chac, vai chac, vai lona No meio de idas e vidas Se quiser voltar, tu pode voltar a vida Tatuada, silicone na raba, não clima, não mexe com o mexico Linda Grace, guitarra fã do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menino e tu desce com a Checa na ponta da pica Ponta da pica, ponta da pica, ponta da pica Ponta da ponta da pica, ponta da pica Tu desce com a Checa na ponta da pica Desce com a Checa na ponta da pica Desce com a Checa na ponta da pica Melhor que ele não exige Rinha no mix Só rir Sá É uma raridade o que ela faz com o popo tá de vestida e sem calcinha Vixe, brazo Padão vermelho, salto, quis e tem uma tatuagem massa Chama o meu vulgo que hoje é só botada Vai sua cavalona, mostra que tu é braba Ela vem na cavalgada, tu tá tatuada Puta rara, puta mexica Vai sua cavalona, toma, 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 toma No meio de idas e vidas, se quiser voltar, tu pode voltar à vida Tanto a da silicone na raba, não clima, não mexe com o México, linda Grita, alfa do Mandela, com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menino e tu desce com a Checa na ponta da pica Melhor que ele não exige Rinha no mix Só rir Sá 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 Sá